Oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês, gurias? O vídeo de hoje vai ser de uma maquiagem estilo clean girl makeup, tá? Essa maquiagem viralizou no TikTok e no Instagram também só se fala dessa maquiagem nos últimos tempos que nada mais é do que uma make bem fresh, bem sem marcações, com produtos mais cremosos e eu vou tentar adaptar ela do meu jeito, tá? Eu fiz uma versão pro Instagram e pro TikTok e agora eu vou fazer uma outra versão pra cá pra gente bater um papinho também, eu falar um pouquinho sobre os produtos porque eu sinto que lá no Instagram a gente tem que fazer de uma forma mais resumida, né? E aqui a gente pode soltar um pouquinho mais a língua e falar bastante. Então eu vou fazer com vocês, vou testar alguns produtinhos novos, vou comentar também sobre base vai ter base, produtos diferentes aqui pra gente testar. Então bora pra maquiagem, vamos lá? Vou prender este meu cabelito pra cá. Gente, olha o tamanho do meu cabelo, gurias. Hoje fiz uma escovinha mais lisinha nele e ele tá enorme, 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 enorme. Então... Vou começar com a bruma... A minha bruma não tá aqui, ai, pera só um pouquinho. Achei a minha bruma. Vou começar com essa bruma aqui da Vizela, tá? Que é a Real Fix e, gente, pensa numa bruma que gruda a maquiagem no rosto, tá? Esses dias eu usei uma base de cobertura mais levinha e não era tão sequinha e a maquiagem durou o dia inteiro, assim. Eu fiquei chocada, chocada real, tá? É muito boa. E ela é bem cheirosinha, tá? Eu vi alguns comentários na rede vizinha... Aqui eu posso falar TikTok, né? Não preciso falar rede vizinha. Eu vi alguns comentários lá no TikTok dizendo que ela não tinha cheiro bom. Gente, se não tem cheiro... Se isso ali não tem cheiro bom, eu não sei o que mais tem cheiro bom, tá? Porque eu achei sensacional o cheirinho. E aí vou usar agora a blindagem também que eu ganhei da Vizela. E essa daqui é Gotas Fix, tá? É uma blindagem. E confesso que eu nunca tinha usado blindagem, tá? É a primeira vez que eu tô usando blindagem. E é um óleozinho. Eu não sabia que era um óleozinho, assim, tão levinho. E ele desaparece na pele, tá? Quando tu passa, ele tem uma textura mais... Óleozinha, né? Porque é de óleo. Mas depois ele vai sumindo e fica super sequinho, tá? Fica com um toquezinho aveludado na pele. Muito gostoso. E não fica oleoso. Porque eu tenho a pele bem oleosa. E, tipo assim, a minha pele é muito oleosa. Vou aplicar bem aqui embaixo. E fica super sequinho. Muito gostosinho. Aí agora eu ainda ia querer passar mais um hidratante. Será que eu posso passar mais um hidratante? Eu queria passar mais um hidratantezinho. Olha, dei um zoomzinho aqui pra vocês verem. E a pele, ela fica sequinha, tá? Ai, vai nascer um tiranossauro rex aqui. Mas, olha, fica super sequinha. E parece que tu não passou óleo nem nada. Eu fiquei chocada com isso. E aí, falando então da maquiagem, tá, gurias? A maquiagem das Clean Girl Makeup, ela é muito glow, tá? Então eu vou usar aqui este iluminador de rosto e corpo da Eudora Glam. Este aqui, ó, que é o Glam Solari. E aí, vamos ver como é que vai ser, ó. Aqui eu vou passar. Ai, vou passar bem... Bem espalhadinho aqui. Porque a maquiagem das gringas é muito glow, gente. Elas usam muito iluminador. Hoje, inclusive, eu vi um vídeo da Hailey Bieber fazendo uma maquiagem. E aí, ela aplica iluminador primeiro, como se fosse um passo de skincare, sabe? Pra ficar realmente muito glow. E bronzeadinho. E aí, vamos tentar fazer também, né? Eu vou usar uma base mais glow também. A nova base da Nars. Mas esse iluminador fica sequinho, gostei disso. Não fica oleoso. Ó, deu mal e mal. Uma diferencinha. Fiquei mais bronzeada do que iluminada. Mas, enfim. E aí, de base, a gente vai usar a base da Nars. A nova, que é a Light Reflection. E essa cor aqui é a Mont Blanc, a minha, tá? E essa aqui é uma base, assim, ó, gurias. Gente, eu tô chocada com a tecnologia dessa base. Porque ela tem 70% de skincare na composição. Então, ela é uma base muito mais... Não é só uma base, sabe? Ela é mais tratamento também. E ela é muito boa. Muito boa. Não é uma base seca, tá? Eu já fiz resenha dela lá no Insta. Não é uma base muito seca. Mas ela tem uma cobertura muito bonita. E ela tem um acabamento muito bonito. Como se tu tivesse nascido assim, sabe? Tipo, nasci assim. Com a pele maravilhosa. Tomei a quantidade certa de água. Durmo 8 horas por noite. Tipo, um negocinho assim, sabe? Ela te deixa maravilhosamente bem. E eu tô gostando bastante dela. Porque ela tem uma cobertura... Que eu diria uma cobertura ideal, sabe? Eu não tô gostando mais muito de base muito rebocão. Eu acho que... Não sei. Passei dessa vibe, assim, de base rebocão. E aí agora eu tô gostando de uma base, assim, um pouco mais... Com acabamento mais natural, sabe? Com cara de pele mesmo. E essa base aqui é uma base, ela bem glow, tá? E ela não é tão sequinha. Então, eu que tenho a pele muito oleosa, gosto de usar com um pozinho. Eu acho que tem necessidade de aplicar um pozinho, sabe? É que a minha pele é muito oleosa, tá, gurias? Então, assim, ó... Eu sempre preciso de um pozinho. Mesmo quando a base é matezinha, assim, eu gosto de aplicar um pozinho. Porque eu tenho muita oleosidade na zona T. Principalmente agora que eu parei de tomar anticoncepcional. Não, não vou ficar grávida. Não, não quero ter bebê. Não, nada disso, tá? Só parei porque o anticoncepcional tava me fazendo mal. Os efeitos colaterais estavam meio punk do lado de cá. Mas agora que eu parei de tomar o anticoncepcional, eu... A minha pele tá muito mais oleosa. E os poros estão muito a mil. Então, eu sinto a necessidade de estar sempre selando. E olha, aí assim fica a pele. Deixa eu ver aqui se tá focando. Ó. Tu ainda consegue ver algumas manchinhas, sabe? Mas de uma forma bem natural. Ela cobre o necessário. Não cobre absurdo também. Mas tem uma coberturinha bem bonita. E aí é bem vibes essas maquiagens da gringa aí de Clean Girl Makeup, tá? Que elas, na verdade, nem usam base, tá? Eu tava vendo o vídeo da Haley Bieber que é, tipo, só um iluminador. Um hidratante ali. Um corretivo só, onde precisa. E é isso. E confesso que eu não conseguiria fazer só isso, assim. Eu sinto a necessidade, como tem algumas manchinhas no rosto por conta da acne, eu sinto a necessidade de um pouco mais, tá? E aí de corretivo, eu estou completamente viciada, apaixonada, encantada por este corretivo aqui da Ruby Kisses, que é o Under Eye Corrector, tá? Esse corretivo aqui, ó, ele tem o aplicadorzão bem grandão, tá vendo? E aí ele tem uma textura, não chega a ser mate, mas também não é extremamente hidratante, sabe? Ele tem uma textura muito gostosa e ele deixa a minha olheira muito bonita. Eu gosto bastante dele e acho que ele fica muito bonito na olheira, principalmente pra quem tem a pele mais madura, que gosta de uma coberturinha assim, mas não gosta daquele aspecto ressecado, craquelado, sabe? Eu acho que ele combina super bem com essa proposta, porque ele não marca tantas linhas e ele tem uma cobertura muito bonita. Tá vendo? Eu gosto bastante. A minha cor é a 10, gurias. Eu vou deixar na descrição aqui as cores e o que tiver de link, que eu puder colocar o link, eu coloco aqui pra vocês, tá? E aí eu deixo certinho, anotadinho, no box de descrição e até nos comentários, se vocês quiserem também. E olha, ele dá uma super clareada, uma super iluminada, e eu gosto bastante desse corretivo. Acho que ele é super bom. E deixa um acabamento muito bonito. Vamos pro próximo passo. Peguei o meu bronzer aqui, o Terracota, o Blooming Bee, tá? Eu sou completamente apaixonada pela família Terracota, tá? Esse aqui é o da Belinha, que foi o último lançamento. E juro, o cheirinho da linha Terracota pra mim é simplesmente tudo, 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 tudo. E aí eu vou dar aqui uma bronzeadinha no meu rosto. Eu tô usando esse pincel aqui, é o P03 da Macrylan, tá? Olha, ele é bem, bem fofão. E aí ele esfuma super bem, sem deixar marcação nem nada. E aí a maquiagem também pede, assim, ó, o menos de marcação possível. Aí eu vou dar aqui uma bronzeadinha na minha testinha de para-brisa, né? Um outdoor, a pessoa faz, né? Piada com a própria testa, mas tudo bem. E aí aplico aqui também um pouquinho. Só pra dar, assim, uma leve bronzeadinha. Nada muito marcado, nada muito forte, tá? A intenção desse Clean Girl Makeup é ser tudo muito natural, sem marcações, olha. E aí ele já tem um leve glowzinho também na fórmula. Essa cor aqui, ela é uma versão única, tá? Mas o Terracota, ele tem mais cores também. Tem mais tons nas versões tradicionais, tá? E aí aplico aqui, deixo uma marcadinha aqui também. Eu não faço contorno no nariz, gurias, porque... Eu sei que eu tenho um nariz de batatinha, mas eu não sei, eu não faço muito contorno, não gosto muito. Enfim. Agora eu vou usar o blush novo da Benefit. Esse aqui é o Pompom, tá? E aí ele tem esse tom, assim, de romãzinha, ó. Ele é um blush mais mate, tá? Ele tem... A Benefit lançou, acho que é 11 ou 12. E aí tem várias cores muito bonitas, muito bonitas mesmo. Vou usar o pincel de pó e contorno. Que na verdade eu tive até que eu ia fazer contorno, mas eu ia usar ele como de blush, que é o P02, tá? E aí eu gosto dele pra blush. Eu acho interessante. E aí eu venho aqui e vou dando aqui, ó. Uma marcadinha, assim, mais do centrinho. Pra cima. Dou uma puxadinha aqui também. Aqui em cima. Olha. A vibe do... Da maquiagem é usar muitos produtos cremosos. Mas como eu usei os cremosos lá na... No Insta, eu vou deixar aqui pra usar as novidades de recebidos que eu ganhei, tá? No meio da maquiagem mudou todo o assunto, mas é isso aí, tudo bem. E aí eu vou usar aqui um pouquinho também, como se tivesse sido beijadinho pelo sol, ó. Aqui em cima. Eu acho tão bonitinho o blushzinho aqui em cima, gurias. Eu acho muito fofinho. Olha. E esse blush aqui, ele é bem bonitinho. E agora a gente vem com um iluminador. Bem caprichado. De iluminador eu vou usar este aqui da Dior, tá? Que é o 02 Pink Glow. Olha. E ele tem aqui, ó, um brilho. Este iluminador ali não tá focando, meninas. Não tá focando. Olha. Ele tem um brilho, assim, ó, surreal. Ele é mais rosadinho, mas na pele ele não acrescenta cor, tá? Então ele acrescenta só um brilho mais pratinha. É uma coisa, assim, ó, sabe? Uma coisa, assim, ó, de doido. Ele brilha muito, tá? Então você tem que dar uma cuidadinha, porque ele não tem tanta partícula de brilho. Ele é aquele brilho mais molhadinho que brilha mesmo, gente. Estamos na luz natural e vocês estão vendo este daqui, né? É o tipo de iluminador que eu amo usar, porque a partícula de brilho é bem pequenininha. E aí parece que o brilho ele vem de dentro, assim, de ti, sabe? Ai, gosto muito, Brasil. Gosto muito dele. Boto um pouquinho aqui em cima também. Já pra deixar prontinho. Aqui. E agora a gente vai selar a área dos olhos, que eu esqueci de selar antes. Vou pegar aqui a esponjinha e vou usar o pó da Vizela também, tá? Que é o pó HD, Fix HD Powder, que é a embalagem nova. E eles me mandaram... Ó, ele é muito fino. Vocês conseguem ver, ó. Vai abrindo a tampa, vai desrosqueando a tampa e vai vindo pó. Olha isso. Ele é absurdamente fino. É muito fino. Tu tem que cuidar até pra não falar perto dele, senão o pó vai voar até lá na outra esquina. Mas é isso. Ai, Brasil, ele é maravilhoso. Ele é bem fininho, tá? E aí eu vou pegar com uma... Um pincelzinho, tá? Assim. Mais chatinho. E vou botar bem pouquinho produto aqui. Só pra selar aqui essa parte da olheira e um pouquinho do nariz, que é onde meu nariz... É que meu nariz é um óleo, né, gurias? Então eu preciso dar uma seladinha nele pra não... Pra não ficar, assim, muito olhoso. Eu já vou botando aqui também, ó. Aqui... Selar aqui as laterais, que é onde eu tenho os pórios mais aparentes também. Um pouquinho aqui... No caixinha. E vou botar um pouquinho aqui na testa também, que aqui eu tenho bastante pórios abertos. Ó. E aí? Isso aqui vai fazer a minha pele durar muito tempo. Muito tempo mesmo, porque esse triozinho eu já testei eles. Tanto o pó da Visela, quanto a blindagem e o... E o fixador, Fix Plus. Fix Plus, não. Real Fix, esse aqui. Que dá, assim, ó, um efeito muito bonito e a pele não sai do lugar. Não sai do lugar. Agora eu vou aplicar mais um pouquinho pra tirar o aspecto de pó da pele, tá? E aí espero secar. Veio o lequezinho também no press kit da Visela. O leque tá lá no meu banheiro. Que eu uso lá pra fazer skincare. Mas olha isso aqui. Olha o brilho dessa pele e não fica nada muito marcado, tá vendo? Tipo assim, ó. Nasci com esse Glow Brasil, me respeita. Que é uma preparação de pele de luxo, tá? Pois, muito que bem. Agora vamos pra sobrancelha. Gente, o sol agora resolveu aparecer. Tava tudo nublado. Mas vou usar aqui, ó. Ai, não tá focando, Belinas. Foca, 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 foca. Ah, o que? O Gimme Brow, da Benefit, que é um gelzinho. E ele tem como se fosse uma fibrazinha bem fininha pra dar mais preenchimento na sobrancelha. Mais volume, tá? A minha cor é a 3. E aí, como elas fazem... Na verdade, elas fazem aquelas soap brows, né? Quem é a seguidora mais antiga lembra que eu era viciada em soap brows. E aí, agora, não sei. Não tô mais muito afim. E aí, então, elas só aplicam assim um gelzinho e dão uma preenchida muito de leve. Alguma coisa na sobrancelha é muito natural. Então, eu vou só usar esse gelzinho aqui que tem uma corzinha que vai dar um pouquinho de volume. Que a minha sobrancelha, ela é bem ralinha. E aí, já deixa um pouquinho no lugar. Tá vendo? E eu gosto muito desses produtos aqui da Benefit. Nossa, Benefit pra mim, pra sobrancelha, é muito bom. Eu sou completamente viciada nos produtos de sobrancelha da Benefit. E uso há anos, tá? Eu gosto muito também do gelzinho em color, mas eu gosto de usar o gel em color quando eu vou pintar ela. Sabe? Que daí ele deixa no lugar. Mas aí, hoje eu vou só usar assim. Bem de levinho. Olha. E já dá uma outra cara pra sobrancelha também, que eu gosto bastante. Pra área dos olhos, eu vou usar esse lápis aqui da máquina, a cor TED. Que ele é como se fosse um cobre, sabe? Um cobre não, um marrom meio metalizado. E aí, eu vou fazer aqui, ó, só um fundinho. E vou pegar logo um pincelzinho pra esfumar aqui, ó. Só pra fazer um alongadinho. Aqui. E esfumo também. Só pra fazer uma marcaçãozinha. E aí, depois eu venho com uma máscara de cílios. Só pra arrematar o lookzinho. Elas fazem tudo muito natural, tá? Na versão do Insta, eu fiz com um delineado. Mas aqui eu vou fazer assim, ó. Só esse puxadinho, sabe? Que eu acho que fica super bonito. E dá um detalhezinho bem bacana também. Gente, esse sol, que isso. Acabou com a minha luz. Eu estava com a luz toda programada aqui da câmera. E aí, agora tá assim, mas olha. Tá vendo? E aí, aqui do outro lado também. Vou usar um pouquinho de Curvex, gurias. E aí, depois a gente já aplica a máscara de cílios. Esse Curvex aqui é da Catrice. Eu gosto bastante dele. Eu acho que dá bastante diferença no olhar. Usar um Curvex bom, sabe? Gosto muito. E o meu cílio, ele dá uma leve levantadinha, assim, sabe? Pra quem não sabe, o meu cílio é bem pra baixo, assim. Bem retinho, mais curtinho. E aí, o Curvex, ele dá uma baita diferença. E dá uma levantada, assim, bem bacana. Porque os meus, eles são bem pra baixo, assim. Então, pra máscara, pra levantar, ela precisa quase que operar um milagre. E aí, às vezes, quando não fica pesado, por conta de muita máscara, eu tentar ficar levantando, sabe? É um saco. E aí, assim, eu acho que ajuda um pouco mais. Agora, a gente vai passar uma máscara de cílios. Máscara de cílios, a gente vai usar essa nova aqui da Avon, que é a Legendary Extension. E aí, vou aplicar aqui, bem bonitinho. Não tem... Máscara de cílios não tem muito segredo, né, gurias? Aplica bem na raizinha e puxa pra ponta. Eu gosto de dar umas piscadinhas, assim. E aí, eu acho que pega bem direitinho da raiz, sabe? E dá um efeito bem bonito. Outra coisa que tu pode fazer também é puxar mais pra cá. Ó, mais pra fora, pro... Pro cílio ficar mais gateadinho, sabe? E aí, fica com o olhinho mais alongadinho, olha. Pra acompanhar um pouquinho a sombrinha. Que eu acho que fica bem bonito também. Máscara de cílios aplicada. Agora, eu vou usar o lápis da Mari Saad. Essa cor aqui é a Soulmate. E ele tem um tom mais rosadinho, assim, muito bonito. Que eu acho que combina super com essa proposta. Então, vou aplicar aqui. A bateria da minha câmera é cá. Poxa, vizinho. Tá bom. Pera aí, só um pouquinho. Eu ia dizer que a bateria da câmera acabou. E aí, vai com batida no fundo mesmo. Eu usei o lápis Soulmate da Mari Saad, tá? E aí, agora, gente, eu perdi. Vou aplicar um pouquinho do Bene Tint, da Benefit, tá? Aqui no centrinho da boca. Pra dar uma corzinha vermelhinha aqui, ó. Assim, ó. Um pouquinho. Um pouquinho. E aí, agora, a gente vem. Ó, fica assim. A gente vem com o Gloss Bomb da Fenty Beauty. Essa cor aqui é... Fussy. E aí, eu vou aplicar. Gente, eu amo esses aplicadores da Fenty Beauty. Que são grandão, assim, ó. E é muito cheiroso, muito gostoso. A vontade de comer. É tão delicioso. E aí, eu aplico em todo o lábio, tá? 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 Olha. Fica muito suculentinho. Olha isso. Lá no Insta, eu fiz com o lápis Baby Lips da Mari Saad, que é aquele nude. Mas assim, rosinha também, eu acho que fica super bonito. Fica muito coradinho, assim, bem rosadinho, sabe? E aí, é isso, gurias. A maquiagem tá pronta. Essa maquiagem, inclusive, eu acho que é uma ótima opção pra... Agora a moto resolveu passar. Essa maquiagem, gurias, eu acho que é uma ótima opção, inclusive, pra... Ai, ficou amassada a minha franja. Uma ótima opção, inclusive, pra usar pra trabalhar, sabe? Porque dura muito, fixa muito. E esses produtos da Visela, eu tô gostando bastante. Porque eu acho que eles realmente grudam a maquiagem na pele pra nunca mais sair. E aí, assim, ficou o resultado, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi bem rapidinho, bem diquinho, assim, de... Nada de muitas técnicas, né? Até porque eu não sei muitas técnicas. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar responder. E aceito também muitas sugestões de vídeos pra eu trazer aqui pro canal, tá? Que eu acho que é super importante ter essa troca aqui com vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Um beijo, até a próxima. Tchauzinho!